Então, encontrem uma posição confortável, pode ser sentados numa cadeira, pode ser sentados no chão com uma almofadinha para apoiar o seu bumbum ou uma toalha dobrada, coluna, fica desencostada, livre, na medida do possível, gire ligeiramente seus ombros para trás, sinta os ombros se encaixando naturalmente. Coloque a sua coluna o mais ereto que você conseguir, imagine um fiozinho puxando o topo da sua cabeça como se a sua cabeça quisesse ir lá para o teto. E agora imagine a sua coluna como uma pilha de moedinhas de ouro. Repose suas mãos sobre as pernas, os cotovelos devem ficar livres de tensão, imagine como se seus braços escorressem pelas pernas. Relaxe os ombros, ombros bem afastados das orelhas. Queixo, recolha a ponta do seu queixo ligeiramente em direção ao peito e deixe seus olhos abertos, olhando na linha do horizonte, no ângulo de 90 graus ou semi-cerrados em 45 graus. Sentindo essa quietude, essa imobilidade, relaxe todo o esforço desnecessário para manter a posição. Sinta a base do seu corpo estável, imagine que dela projetam-se raízes em direção ao solo, permitindo melhorar ainda mais essa sensação de estabilidade. É como se fôssemos uma montanha ou uma árvore. Nos deixamos ficar nesse lugar, nessa estabilidade, nessa quietude, nesse silêncio. Uma árvore ou uma montanha apenas está, apenas é neste momento, o momento presente. presente. Elas não têm ansiedade, elas não têm pressa, elas não têm aonde ir. Elas não... Para elas não existe passado e nem futuro. Por isso elas conseguem simplesmente repousar no momento presente, em profunda estabilidade. Então, desfrute um pouquinho desse lugar e dessa sensação de estabilidade. ... Obrigado. Suavemente. Suavemente vá dirigindo o foco da sua atenção para a sua respiração. Inspire e expire profundamente. E sinta o caminho que o ar faz pelo seu corpo. Sinta o benefício da oxigenação em cada célula do seu corpo. A vida pulsando e sendo alimentada. Nos tornamos íntimos desse processo. Tão natural, mas tão imprescindível para a manutenção da nossa vida. E assim seguimos pelos próximos minutos em silêncio. Buscando fazer o exercício junto com a respiração. De deixar soltar o controle, soltar o esforço. E cada vez mais relaxar, repousar no relaxamento natural e inato. De todos nós. Desculpa. Desculpa. Obrigado. 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 Suavemente. Aqui, estamos deixando a nossa respiração livre e após alguns minutinhos de silêncio, podemos perceber um espaço interno que se ampliou, que se fez mais presente dentro de nós. É um lugar sábio, é um lugar de tranquilidade, de quietude, é um lugar seguro. Então, por alguns momentos, vamos simplesmente repousar neste lugar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Imagine agora, no centro do seu tórax, uma clareira infinitamente ampla e luminosa. Essa clareira é o seu refúgio interno, esse lugar que se torna mais visível, mais perceptível quando serenamos um pouco o nosso corpo e a nossa mente, é o nosso lugar de sabedoria inata, de onde brotam todas as qualidades, onde estamos seguros, um lugar de quietude, de acolhimento, de bondade amorosa e de sabedoria inata. Toda vez que nos sentirmos aflitos, desorientados ou com a energia perturbada por qualquer emoção perturbadora, podemos acessar esse lugar, esse refúgio interno e ali nos recolhermos em silêncio e deixarmos nos ser banhados por essa sabedoria inata, por essa segurança e por esse acolhimento. Então, caminhem em direção ao centro dessa clareira e sentem-se tranquilamente no centro dessa mandala. É como se não tivéssemos mais nada para fazer, para resolver. simplesmente nos sentamos e nos deixamos ficar ali, sentimos os raios de sol dourado batendo a nossa face, nos iluminando, nos aquecendo, tomamos algumas respirações profundas, sentimos a atmosfera, ter esse lugar benéfico nos envolvendo, talvez sintamos o perfume das nossas flores favoritas, simplesmente nos deixamos estar completamente entregues, que sabemos que nesse lugar estamos completamente seguros e acolhidos. verificem se há alguma tensão que se formou no seu corpo e relaxem. solte todas as tensões do seu corpo, relaxe os ombros, ajeite a posição da sua coluna, se quiser feche seus olhos. e agora que o corpo está relaxado, comece a soltar também todas as suas preocupações, aflições, ansiedade, medo, raiva, desejo e apego, vá soltando tudo, deixe que todas as suas emoções as suas emoções perturbadoras derretam, escorram para a terra que está abaixo de você, vá sentindo essas perturbações, suavemente escorrendo, te liberando, solte tudo, com gostias, raivas, desculpas, auto julgamento, culpas, vá soltando tudo, permita que todas as suas perturbações se vão. A terra, assim como todos os outros elementos naturais, tem o poder de receber o que quer que seja e transformá-los. O Buda da infinita compaixão que recebe o que quer que tenhamos para lhe ofertar e a partir disso nos ajuda com nossas dificuldades, com nossas ignorâncias, com nossas ignorâncias, com nossos bloqueios, nosso não ver pela ignorância. Então solte, Chenrezig está na terra, Chenrezig é a terra que recebe, purifica e transforma todas as nossas obscuridades. Tchau. 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 E agora, imagine bem no topo da sua cabeça, uma cabeça, um fio de néctar dourado escorrendo por todo o seu corpo, te envolvendo. Esse é o néctar da sua própria sabedoria inata, incessantemente presente e disponível nessa sua clareira interna. Então sinta esse néctar escorrendo, ele é doce e perfumado e ele preenche cada pedacinho de você com esperança, com tranquilidade, bondade amorosa, meios hábeis e todas as infinitas qualidades que existem por todo o espaço, elas fazem parte de você. reposte. Tchau. 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 Em seu íntimo, você sabe que pode, é capaz, e tem todos os meios hábeis necessários para ajudar outros seres, para ajudar a você mesmo. Você sabe que tem todos esses meios hábeis à sua disposição, que só é necessário se dar conta disso e relaxar para que essa sabedoria inata, naturalmente, floresça. É como quando deixamos a areia sentar no fundo do tanque e por isso a água se torna límpida. E quando ela se torna límpida, olhamos e simplesmente percebemos todas as coisas que existem ali. Os peixes, as algas, toda uma vida aquática. É a mesma coisa com essa nossa sabedoria inata, com essas nossas qualidades. Tudo que precisamos fazer é serenar para nos darmos conta de que elas já estão aí e de que podemos e sabemos como utilizá-las. Somos potentes, somos completamente dignos de oferecer amor e de ser amados. Então, inspirem e expirem profundamente. Sintam-se preenchidos desse bem-estar, dessa benesse. E nesse momento, vamos trazendo a nossa mente. Trazendo para essa nossa clareira, convidando para essa nossa clareira. A vovó Georgina, ela chega sorrindo, plena de saúde, com a certeza de que teve uma boa vida, de que está tudo bem com ela. Nós a abraçamos e nos sentamos com ela, no meio da nossa clareira. Ela se alegra com os passarinhos que aparecem, cantando e se aquece debaixo desse sol dourado de sabedoria. E então, com as nossas mãos enlaçadas com a dela e com o imenso carinho e amor que sentimos por ela, olhando nos seus olhos. Olhando nos seus olhos, nós desejamos. O vó Georgina, que você seja feliz. Que você ultrapasse o sofrimento. Que você encontre as verdadeiras causas da felicidade. Que você ultrapasse as verdadeiras causas do sofrimento. Que você atinja a liberação de todo o karma, negatividade e ignorância. Que você veja tudo com lucidez instantânea. Que você desenvolva verdadeiramente a capacidade de trazer benefício a todos os seres. E que encontre nisso as causas da sua energia e felicidade. Ela sorriu para a gente. Ela está plena e feliz. Ela tem plena consciência do amor que estamos enviando a ela nesse e em todos os momentos. Ela sabe o quanto a amamos, a estimamos. Ela simplesmente sabe e recebe esse fluxo ininterrupto. De bondade amorosa, de alegria e de compaixão. Então, abraçem vovó Georgina. E saibam que ela sempre pode visitar vocês nessa clareira. De bondade amorosa, de sabedoria inata. E que vocês duas podem se beneficiar desse encontro. Dedicação de méritos. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos os seres, sem exceção. Que possamos nos tornar o caminho iluminado. Que os méritos dessa nossa prática de hoje. E todos os méritos que porventura possamos ter conseguido ao longo dessa nossa vida e de nossas outras vidas. Que os méritos possam ser revertidos integralmente para o bem-estar de vovó Georgina. Que esses méritos possam alcançá-la, confortá-la e envolvê-la numa nuvem de amor e numa chuva de bênçãos e bondade amorosa. Então, bom dia, boa sexta. Obrigada, meu amor. Foi muito especial, viu? Obrigada. Então, tá bom. Fiquem bem. Se precisarem de algo, tô por aqui, tá bom, meu amor? Eu sei, eu sei. Obrigada, viu? Te amo, viu? Também te amo. Um beijo grande. Boa sexta, querida. Tchau. Tchau.